Alô, você que acompanha esse canal aqui, antes de começar, preciso falar, pô, você tá sempre com a gente aqui, deixa comentário, deixa like, compartilha com os amigos esse vídeo, que tal você se tornar um apoiador desse canal, gente? Precisamos ampliar nossa base de apoiadores pra que esse projeto continue ativo, firme e forte. Dá uma olhadinha aí na descrição desse vídeo, o link pra nossa campanha, quem participa dessa campanha, doando a partir de 10 reais por mês, participa comigo de um grupo fechado no WhatsApp, que é muito massa, aliás, pessoal do grupo do WhatsApp aí, um grande abraço pra vocês. Todo pensamento que já foi, de certa forma, dominante no mundo, ele tinha por base alguma forma de construção filosófica. Desde a Grécia, que pra manter o sistema de sociedade que mantinha, onde um era escravo, outro era dono do escravo, uns podiam ser cidadãos, outros não eram cidadãos, tudo isso passava por uma percepção cosmológica, né? Da construção e da organização do cosmos, do universo, as coisas que você vai ver Platão falando, Aristóteles falando. Pra se manter aquele determinado domínio, existia um discurso que justificava aquele domínio, bem como na Idade Média, por exemplo, o que fazia uma pessoa se dispor a entregar tudo que ela tinha ao rei e obedecer cegamente as ordens do rei. Isso não poderia ser só pelo rei em si, né? Ninguém é tão gente boa assim, a ponto de fazer com que todo mundo lhe sirva pela sua própria vontade. Então, existia Deus no caminho, né? O rei era, de certa forma, visto como a mão armada de Deus na Terra pra se fazer cumprir os planos divinos. Então, você, obviamente, se você queria agradar a Deus, e isso era algo que todo mundo na Idade Média queria fazer, era agradar a Deus. Então, se você queria agradar a Deus, você tinha que agradar ao rei, e você tinha que se submeter ao rei, porque o rei era, na falta de uma imagem concreta e real, na sua frente, de carne e osso, falando como Deus, o rei tava ali cumprindo esse papel. E isso era inserido na sociedade através das bases filosóficas do cristianismo, da Bíblia, das escrituras, através da igreja católica. Mas e hoje? Qual que é a base filosófica do capitalismo? Qual é o sistema de crenças, o sistema de valores, que faz a base do capitalismo? Você sabe responder isso? Não é uma resposta tão simples, né? Porque o capitalismo não é um sistema filosófico, o capitalismo é um sistema econômico, que pro seu funcionamento ele precisa que seja garantida a propriedade privada pra que haja a exploração do lucro, havendo assim o maior lucro possível e o maior acúmulo possível do resultado desse lucro. Pode ser tanto em dinheiro quanto em bens. Mas como é que você convence isso, né? Como é que você faz as pessoas comprarem essa ideia sem muita resistência, assim como na época da Idade Média? Você precisa de um Deus, né? Você precisa de uma transcendência, algo que te faça acreditar que aquilo não é uma história mal contada, não é um truque, não é um sistema de pirâmide. As pessoas têm que ver aquilo como algo que é natural. E talvez na filosofia o que mais se aproxima de algo que parece ter sido construído justamente pra dar essa justificativa, um retalho de ideias pra como que autorizar o capitalismo é o que é conhecido por aí como o liberalismo. Ora, o liberalismo se encaixa perfeitamente nesse modelo econômico porque, antes de tudo, o liberalismo prega a ideia de que toda e qualquer decisão, toda e qualquer avaliação sobre como você deve ou não viver a sua vida deve ser fruto, deve ser resultado de uma avaliação própria sua, individual. Você deve olhar pra dentro de você mesmo, ver como o seu coração reage, pra que lado que o seu coração indica. vai haver dentro de você como que uma voz, uma energia que te leva a tomar as decisões que são exclusivamente suas. O grupo vem depois, o grupo que se adapte pra fazer com que cada um tenha garantido o seu direito de individualmente tomar suas próprias decisões. Ou seja, é isso. É isso que o capitalismo precisa, ele precisa assegurar que cada um tem o seu direito individual, o meu inclusive, de deter a propriedade privada, de explorar tanto a matéria-prima, o mundo, quanto o trabalho das pessoas, pra que eu possa lucrar mais, enriquecer mais, acumular mais. E você não tem absolutamente nada a ver com isso, porque segundo as leis e segundo a ideia de grandes pensadores, tem uma biblioteca cheia de livros que vai justificar pra você, por que é justo que eu cuide da minha própria vida e não tenha que dar satisfação pra ninguém mais. É por isso que no capitalismo cabe tudo. Cabe qualquer discurso. Qualquer discurso, obviamente, que não atrapalhe a possibilidade de você ter sua propriedade privada, você ter a exploração do trabalho e do lucro, papapá, 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 papapá. Se atrapalhar isso, daí a gente tem que ver o que fazer. Se não atrapalhar, você quer falar sobre empoderamento das mulheres, que as mulheres têm que ter melhores salários, que elas têm que ter melhores cargos, que elas têm que usar a roupa que elas querem, a maquiagem que elas querem. Cara, vai falando aí, tá tudo bem. Se você quer falar sobre racismo, se você quer falar sobre como todos são iguais, apesar das suas cores, você pega o Big Brother, o programa de maior audiência do Brasil, e o intervalo comercial do Big Brother é uma série de propagandas de grandes marcas que têm algo em comum entre elas. Todas elas têm alguma música, alguma variação do funk, e você sabe o que quer dizer isso? Quando uma grande marca escolhe tocar um funk nessa propaganda, ela está, de alguma forma, dizendo que está se comunicando com aquela gente, aquele grupo de pessoas que faz funk, que tanta gente gosta de falar mal, mas nós não temos problema algum de ter pobres como nossos clientes, de ter favelados como nossos clientes. E os comerciais todos têm pessoas de diversas formas, pessoas magras, pessoas gordas, pessoas baixas, pessoas com deficiência, e aí de ver as pessoas na internet comemorando, viram só, finalmente, aquela marca abriu espaço para uma mulher trans, para um indígena, para um homem negro. Por que eles não abririam? Eles não abririam caso isso não contribuísse para o seu lucro, para o seu maior armazenamento e acúmulo de bens, de riquezas, se aquilo atrapalhasse a roda. E não só não atrapalha, como ajuda muito, né? Você acha que todas as marcas hoje falam sobre isso porque elas são obrigadas por uma questão moral? Elas falam porque é aí onde está o dinheiro. Portanto, não confunda as coisas. Pautas identitárias não são necessariamente anticapitalistas, muito pelo contrário. Elas podem ser um puta de um recurso de marketing para qualquer marca. A Globo, tá? A Globo. Esses dias eu vi no Twitter pessoas reclamando que algum banco, que eu não lembro qual que é agora, que estava com uma propaganda na TV tendo o Gil do Vigor, do Big Brother, como protagonista e que tinha trocado agora pela mulher do Arthur, que está no Big Brother, e pela Luana Piovani. Alguma coisa assim. A questão é que as pessoas estavam revoltadas na internet, querendo boicotar o banco, porque o banco não tinha aprendido a lição. Ora, as pessoas descobriram. Na internet, que bancos são empresas cruéis que lucram com as suas lágrimas. Novidade, né? Uma empresa que pode usar a pauta gay, pauta racial, mulheres. Contanto que isso seja lucrativo. E com isso eu estou dizendo que essas pautas não merecem a atenção e o foco e a luta que as pessoas têm por elas. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O ponto que eu quero levantar é o capitalismo. Principalmente por não ter uma base filosófica clara e sólida. Aliás, o capitalismo só consegue funcionar num período pós-modernidade, onde Deus já não é uma coisa tão relevante. A transcendência não é algo tão relevante. O capitalismo consegue chegar nos mais diferentes locais, nas mais diferentes culturas, nos mais diferentes espaços, e como que absorver qualquer elemento cultural que ele encontre pra transformá-lo numa mercadoria. Você vê o que é o shopping center hoje, né? Na Praça de Alimentação do Shopping Center tem uma loja de comida americana, uma de comida australiana, uma de comida japonesa, uma de comida mexicana. O capitalismo chega nos menores vilarejos dos interiores do mundo pra pegar aquela vestimenta ou aquele artesanato e transformar aquilo numa linha de produção, onde você retira a alma. O capitalismo pode, sem problema algum, vender camisetas com o Che Guevara, porque é só uma camiseta, é só pano, é só um instrumento de troca. E o mesmo ele pode fazer com as pautas, que a princípio a gente considera tão ligadas à esquerda. Pega o feminismo. Se o feminismo não tiver um viés de classe e anticapitalista, ele se torna uma mercadoria. Onde você vai na vitrine das lojas, você vai no Velho da Havan, na loja do Velho da Havan, e vai ter mensagem sobre o empoderamento da mulher, de como a mulher deve lutar, deve ser mais forte. E é claro, talvez essa seja a maior dificuldade de se considerar uma luta anticapitalista, porque ele absorve tudo, sem que você consiga ver aonde começa e onde é que termina. Um efusivo agradecimento aos apoiadores deste canal, que ajudam a manter esse projeto acontecendo. Apoie você também em Revolução Comunista, fazendo parte da nossa campanha de financiamento coletivo. O link para o nosso Apoia-se está na descrição desse vídeo. Não esqueça também de deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar seu comentário, e é claro, compartilhar esse vídeo com seus amigos, para que mais pessoas possam assistir. Muito obrigada pela sua audiência, e nos vemos no próximo vídeo.